E olha, acabam hoje as inscrições para o Hackathon. Vamos entender melhor o que é isso com a repórter Aline Aragão, que está com o professor de computação da Universidade Federal de Sergipe. Aline, bom dia. O que é esse Hackathon? Olá, Tamires. Eu tive dificuldade para pronunciar esse nome, mas eu achei uma maneira bem fácil, viu? É só lembrar do regton, do Hackathon. Hackathon, você pronunciou corretamente, que vai ser uma maratona de soluções tecnológicas que vai acontecer lá na UFES, no Campo UFES de Lagarto. As inscrições encerram hoje, mas ainda dá tempo. Quem tem mais informações é o professor de computação lá da Universidade Federal de Sergipe, o Gilton Ferreira, que já está aqui comigo para falar. As inscrições começam hoje, ainda dá tempo, né? Bom dia. Bom dia. Então, as inscrições vão até hoje, às 23h59. E como foi falado, o Hackathon é uma maratona cívica onde a comunidade UFES e a comunidade IFES, sendo alunos, técnicos administrativos e professores, eles vão participar durante 48 horas. Vai ser do dia 14 até o dia 16. O ônibus vai sair da UFES de São Cristóvão e vai até a UFES de Lagarto. Só que, detalhe, no dia 11, na terça-feira, vai existir uma formação das equipes. Então, essas equipes, as pessoas serão selecionadas. E no dia 11, obrigatoriamente, tem que ir na UFES de São Cristóvão para fazer essa formação das equipes. Então, só para a gente entender, as pessoas que vão fazer as inscrições hoje podem ser professores, estudantes e também técnicos administrativos, tanto da UFES como do Instituto Federal. Elas passarão por uma seleção. Serão selecionadas 32 pessoas que formarão 8 grupos, viu, Tamires? E essas 32 pessoas vão ficar, ó, 2 dias, 48 horas, lá no campus de Lagarto, ali só aprendendo, pesquisando, produzindo. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, serão desenvolvidas 8 soluções tecnológicas. Essas equipes, elas têm uma formação especial, que são 2 da área da computação, programadores e desenvolvedores de software, e 2 da área foco, ou seja, 2 multidisciplinares, pois serão 8 temas, e esses temas são problemas do próprio campus de Lagarto. Problemas que são apresentados pelos campus, eles vão desenvolver? Isso. Eles vão desenvolver soluções tecnológicas, eu falo isso porque não é apenas aplicativo, nem são software. Pode ser aplicativo, software, hardware, qualquer coisa que você use a tecnologia para solucionar esse problema. Detalhe, são problemas do campus de Lagarto, mas são problemas que podem ser escaláveis para outros locais, como segurança pública, saúde e educação. Obrigada pela sua participação. Eu vou conversar também aqui com o gestor do Sergipe Tech, que está participando em parceria com a UFIS desse projeto, é o Francisco Pedro de Jesus, que está aqui comigo para falar, porque, olha só, não é só um projeto que vai ficar no papel, que vai desenvolver lá no computador, não. Viu, Tamiris, vai ser colocado em prática, se for algo viável, vai levar lá para as incubadoras do Sergipe Tech. Como é que vai funcionar isso? Bom dia. Bom dia. O Sergipe Tech desenvolve toda a parte tecnológica do Estado, fomenta o desenvolvimento tecnológico, e o Lagarto sempre traz oito soluções tecnológicas que interessam também ao Estado, e, em particular, o Sergipe Tech, que tem ambientes de incubação de projetos tecnológicos. Bom dia, você dá um passão aqui para frente, para tirar o sol? Desculpa interromper, pode continuar. Então, são projetos que são desenvolvidos lá dentro do Sergipe Parque? Sim, nós temos diversos ambientes de incubação de negócios tecnológicos, em qualquer área, e os racatrons sempre trazem oito soluções tecnológicas que interessam ao Estado, interessam à universidade, interessam à comunidade, interessam ao Sergipe Tech, que fomenta esse desenvolvimento tecnológico do Estado. Muito importante, muito obrigada também pela sua participação, tecnologia e a todo vapor em nosso Estado, Tamiris. Então, mais atenção, termina hoje a inscrição, você que quer participar, você que é ligado a essa área de tecnologia, vai lá, corre, faz a sua inscrição, quem sabe você vai ser selecionado. Hein, Tamiris? Com certeza, Aline Aragão, e trazer soluções para nós aqui do Estado, é importante trazer essas experiências acadêmicas e transformá-las em solução. Obrigada, Aline Aragão, ótimo dia, boa semana para você. Obrigada, Aline Aragão.